Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Cidades do Mundo. Vem com a gente. Nesse vídeo vamos apresentar. O panorama da cidade de Paris. Paris é a capital e a mais populosa cidade da França, com uma população estimada em 2020 de 2.148.271 habitantes em uma área de 105 quilômetros quadrados. Desde o século 17, Paris é um dos principais centros de finanças, diplomacia, comércio, moda, ciência e artes da Europa. A cidade de Paris é o centro e sede de governo da região administrativa de Ilha de França, que tem uma população estimada em 2020 de 12.278.210 habitantes, ou cerca de 18% da população da França. Em 2017, a região de Paris teve um PIB de 709 bilhões de euros. De acordo com a pesquisa de custo de vida da Economist Intelligence Unit em 2018, Paris era a segunda cidade mais cara do mundo, atrás apenas da Singapura e à frente de Zurique, Hong Kong, Oslo e Genebra. Abrangendo numerosos monumentos e por conta de seu considerável papel político e econômico, Paris é também uma importante cidade na história do mundo. Sua posição numa encruzilhada entre os itinerários comerciais terrestres e fluviais no coração de uma rica região agrícola tornou uma das principais cidades francesas ao longo do século X, beneficiada com palácios reais, ricas abadias e uma catedral. Ao longo do século XII, tornou-se um dos primeiros focos europeus do ensino e da arte. A importância econômica e política de Paris foi reforçada quando os reis de França e a corte fixaram-se na cidade. Assim, Paris se converteu em uma das mais importantes cidades de todo o mundo ocidental, na capital da maior potência política europeia, século XVII, no centro cultural da Europa, século XVIII e na capital da arte do lazer, século XIX. Paris é a capital econômica e comercial da França, onde os negócios da bolsa e das finanças se concentram. A densidade da sua rede ferroviária, rodoviária e da sua estrutura aeroportuária. A cidade abriga dois aeroportos internacionais, o aeroporto de Paris Charles de Gaulle, o segundo aeroporto mais movimentado da Europa, e o aeroporto de Paris-Orly. Inaugurado em 1900, o metrô da cidade, o metropolitano de Paris, atende 5,23 milhões de passageiros diariamente, é o segundo sistema de metrô mais movimentado da Europa, superado pelo metrô de Moscou. A Gare do Nord é a 24ª estação ferroviária mais movimentada do mundo, porém a primeira localizada fora do Japão, com 262 milhões de passageiros em 2015. Em 2018, Paris recebeu 16,8 milhões de turistas, sendo a oitava cidade mais visitada do mundo naquele ano, assim como a segunda cidade da Europa, depois de Londres. Muito obrigado por sua companhia. Legenda Adriana Zanotto